Gastronomia e turismo, esses vão ser os temas discutidos no seminário que acontece na região da 4ª Colônia, na região central do Rio Grande do Sul. E quem fala sobre isso agora é o Maximilianus Pinent, ele é diretor de desenvolvimento do turismo da Secretaria de Turismo do Estado. Muito bom dia. Bom dia Milton, bom dia a todos. É uma satisfação a gente falar sobre a pauta da gastronomia relacionada ao turismo, porque é uma pauta que pode ser abrangida de várias áreas técnicas, científicas, mas quando a gente traz ela para dentro da pauta da política pública, do desenvolvimento, da produção local, é uma satisfação porque a gente está vendo em loco a produção relacionada ao turismo, ao desenvolvimento do turismo no Estado. Quem é que pode participar e quando começa esse encontro? O encontro é amanhã, 24 e 25, 25, 26, sexta e sábado. Acontece em São João do Polesne, na região central do Rio Grande do Sul, ali do lado de Santa Maria. E ela está aberta ao público em geral, academia, técnicos interessados na proposta do desenvolvimento da gastronomia sobre esse viés da atividade turística. Qual é a temática que deve centrar o palco de debates? É principalmente o fato da gastronomia e a importância que ela traz à relação da atividade turística, ao desenvolvimento da produção local, à construção de atrativos. A gastronomia, durante muito tempo, ela foi vista como uma pauta, um assunto que seria a produção associada ao turismo, seria um serviço de apoio. E hoje ela move turistas, move interessados em visitar determinados lugares, principalmente pela sua gastronomia, principalmente pela sua culinária. E aí nós temos o exemplo aqui da região uva e vinho, que é farta a qualidade, tanto do vinho, das bebidas, quanto da culinária. Então o Rio Grande do Sul, inclusive, ele é recheado dessas possibilidades. E aí o maior exemplo disso são as nossas feiras, nossas festas, como o Fena Doce, Festa da Uva, tantas outras que a gente vê a diversidade da culinária gaúcha e que ela vai transcendendo, inclusive, os nossos territórios. A gente vê, inclusive, um dos principais produtos da culinária brasileira é o churrasco. O churrasco, produção originária aqui do Rio Grande do Sul. Qual é a situação do turismo no Rio Grande do Sul hoje? Nós temos avançado muito em relação, principalmente, a uma política pública que ela trabalha em prol do desenvolvimento das atividades do turismo em todo o Estado, fortalecendo os principais destinos do Rio Grande do Sul, já consolidados no mercado nacional e internacional, como a Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Porto Alegre, com o segmento de negócios e eventos, mas a gente tem avançado numa política na qual a gente busca outros territórios que sejam agregador ao fator de desenvolvimento da atividade turística no Rio Grande do Sul. E aí o maior exemplo é justamente a grande procura que a gente teve agora na Copa do Mundo por regiões até então pouco conhecidas no mercado nacional, como a região dos vales, a região do Vale do Itacoari, a região do Vale do Rio Pardo, os campos de cima da serra. Ou seja, a gente tem uma diversidade de produto turístico que ele está além dessas possibilidades que já estão no mercado. O Rio Grande do Sul tem um atrativo que está muito relacionado, inclusive, com essa diversidade da gastronomia, da produção associada, das manifestações culturais, que a gente tem demonstrado isso, sobre principalmente três viés da produção da atividade turística no Rio Grande do Sul, que é a qualificação, o desenvolvimento de novos produtos e a promoção para os mercados focados naquilo que representa maior desenvolvimento da possibilidade de atrair turistas para o Estado. Perfeito. Então, muito obrigado pela sua participação. E lembrando que esse seminário de turismo e gastronomia, ele acontece na sexta e no sábado na região da quarta colônia, na região central do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.